Deus nos salve virgem, Filho de Deus Pai, Deus nos salve virgem, Mãe de Deus Filho, Deus nos salve virgem, Esposa do Divino Espírito Santo, Deus nos salve virgem, Tempo da Sagrada e da Santíssima Trindade, Agora lábios meus dizem anunciarmos grandes louvores da Virgem e Mãe de Deus, Se é ao meu favor, ó Virgem Soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor, Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também, Que é um só Deus, com pessoas, três, agora e sempre, sempre e amém, Deus nos salve virgem, Senhora do Mundo, Rainha dos Céus e das Virgens Verdes, Estrela da Manhã, Deus nos salve virgem, Cheia de Graça, Divina e Formosa noção. Quando Adão pecou, a esposa de Deus, Deus a escolheu e já, muito orante, sem o seu tabernado, morada nos deu. Ouvir, Mãe de Deus, minha oração, toque em vossa feita os favores de Deus. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que nenhum pecador desampará e desprezai, Porém os olhos de mim, em vossa piedade, alcançai, amado Filho, ó o perdão de todos os pecadores, Para que eu, venero com devoção, vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida, Alcançai o prêmio da bem-aventurança, por mercê de ti, vosso bendicíssimo Filho, Venha bem-aventurança, Jesus Cristo, Nosso Senhor, que como o Pai e o Espírito Santo, Viver e reina para sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó meu Senhor, livrai-nos do fogo do inferno, levar as almas todas para o céu, e socorrer principalmente as que mais precisarem. Em nome do Pai, Filho, Santo, Amém. Que Deus esteja convosco, Ele está no meio de nós. Amém. 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 Amém.